10 mil escolas públicas em áreas rurais e outras 2 mil em áreas urbanas terão internet Wi-Fi pelo programa Wi-Fi Brasil. Essa é a meta apresentada pelo Ministério das Comunicações. Todos os estados e o Distrito Federal vão ser atendidos e a instalação começa já neste mês de abril. A gente está assinando um contrato com a Telebrás e com a RNP que vamos conectar 12 mil escolas nos próximos 4 meses. Então nós ficaremos apenas com 2.500 escolas restantes para que a gente leve conexão no segundo semestre. O investimento do governo federal será de 85 milhões de reais por ano. Até agora foram instalados cerca de 9.800 pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil em unidades de ensino, 93% deles em áreas rurais. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o Ministério das Comunicações também sinalizou o início da Infovia 1 do programa Norte Conectado. Foi em Macapá que nós participamos no início do lançamento de cabos nos rios da região amazônica, que vai levar internet com fibra ótica para toda a região norte. Obrigado. Obrigada.